O técnico português Horácio Gonçalves não é mais treinador da Seleção Moçambique de Futebol. Olá pessoal, tranquilidade? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Zé Katembe, o apresentador desse canal. E no vídeo hoje vamos ver essa informação e saber mais. E se você já gostou de ler desse vídeo, eu convido a se inscrever no canal, deixar o teu like que é muito importante para o canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos como estes. E vamos dar vinheta! Horácio Gonçalves foi despedido no âmbito do Maranhão Virtual. Uma vez que ele está em Portugal, passando as suas férias, ele está na sua terra natal em Guimarães. O verdadeiro motivo do afastamento do Horácio Gonçalves do comando técnico da Seleção Moçambique de Futebol é devido aos meus resultados apresentados nos últimos jogos. Foram três derrotas consecutivas nos jogos de qualificação ao Mundial 2022 em Catar. De salientar que no primeiro jogo, a seleção de todos nós, nesse caso a seleção Moçambique de Futebol, empatou diante da seleção da Costa do Marfim por zero bolas. E o segundo jogo perdeu diante do Malawi por uma bola sem resposta. E no terceiro jogo, perdeu diante do Camarões por três bolas a zero. E no quarto jogo, perdeu diante do mesmo que o Camarões por uma bola a zero. As três derrotas consecutivas dos quatro jogos realizados nos jogos de qualificação ao Mundial 2022 em Catar ditaram-se o afastamento do Horácio Gonçalves do comando técnico da Seleção Moçambique de Futebol. Uma vez que o Horácio Gonçalves já não é mais o técnico da Seleção Moçambique de Futebol, com certeza já existe um nome que possa substituir o antigo técnico, nesse caso que é o Horácio Gonçalves. E o nome é o Chiquinho Conde. Esse é o nome que provavelmente possa substituir o Horácio Gonçalves do comando técnico da Seleção Moçambique de Futebol. Horácio Gonçalves, 10 irmãs, depois de ter comandado 12 jogos, isto é, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Comente pra gente saber. Finalmente chegamos à final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de me avaliar, deixando teu like que é muito importante para o canal, se inscreva no canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo vosso acesso e até ao próximo vídeo.